Tudo bem com vocês? Gente, hoje fazem exatamente um ano que eu me queimei. Nada disso que eu passei, que eu postei no Facebook, no Instagram, no Youtube, que fez me lembrar, foi mesmo a data, porque foi dia 24 de dezembro, eu vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem como que foi essa minha história. Gente, muita gente veio reclamar no vídeo que eu gravei, comentando, falando assim que eu falei demais, falando assim que a minha queimadura não foi nada, que teve uma queimadura pior, que eu demorei muito pra falar pomada. Gente, é simples, se vocês não querem acompanhar o vídeo inteiro, adianta, vai lá pro final, onde já mostra a pomada que eu uso pra vocês, não é por nada, mas é porque assim, às vezes vocês reclamam por coisas assim que não tem sentido. Se vocês não querem ver, o meu vídeo na verdade demorou, porque eu tava contando como realmente tudo que aconteceu, na época eu tava muito chateada, eu fiquei muito triste, gente. Você imagina, você tá tudo animado lá pra fazer uma ceia de Natal legal pra sua família, pra você aproveitar o dia e você se queima, então assim, foi um desabafo que eu gravei, e teve muitas pessoas que vieram comentar. Teve uns comentários que eu achei muito desnecessário, eu vou falar a verdade, eu apaguei, eu não deixei lá, porque quando é comentários assim desnecessários, eu não gosto, eu simplesmente apago e pronto, vida que segue. Então assim, gente, se... eu não tô falando isso pra todos, porque teve muita gente que comentou, que falou pra... me desejou melhoras, né, gente, não tô falando isso pra todo mundo, mas pra umas pessoas que às vezes não é nem do canal, que só vem por curiosidade. Então se vocês não quiserem ver o vídeo inteiro, adianta, vai lá pro final, vê como que ficou o resultado, como que foi a queimadura e tudo, não precisa ficar assistindo, vocês não são obrigados a assistir até o final, né. Eu tô aqui, gente, pra mostrar um pouquinho pra vocês do que eu faço, do que acontece comigo, aquela queimadura não foi eu que quis que acontecesse, pra poder divulgar pra vocês, pra de alguma forma ter visualizações, todo mundo gostar, foi um ocorrido, aconteceu, e hoje, dia 24, me fez recordar bastante aquele dia, eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste, tem dois vídeos que eu postei aqui no canal pra vocês, do dia que eu me queimei, do antes e depois, e hoje eu vou aproveitar esse vídeo de meio que desabafo e lembranças, assim, que me fizeram recordar o que aconteceu comigo, pra mostrar pra vocês como que tá a minha cicatriz hoje. Gente, ela tá bem clarinha, quase não dá pra ver mais, e assim, eu passei a pomada Queima Livre, eu vou deixar uma imagem dela aqui, se não der pra deixar a imagem, vocês procuram pelo nome, é Queima Livre o nome da pomada, gente, ela é muito boa, ela é cicatrizante, na hora que eu me queimei com óleo de bacon mesmo, que tava fervendo, Deus me guardou, porque poderia ter fritado a minha carne, a minha pele, porque o óleo do bacon, ele tava fervendo, e foi muito óleo que caiu na minha perna. Então, assim, na hora que eu passei a pomada, logo de imediato, demorou, acho que uns meia, umas meia hora, até menos, pra aquela dor passar e adormecer tudo, gente, eu não senti mais dor. Então, assim, a pomada, ela é muito boa, então se você se queimou, a gente sabe que toda hora alguém se queima, se machuca com alguma coisa, essa pomada, ela é muito boa, ela é ótima, um cicatrizante, ela... é... ela anestesia na hora, gente, a dor. Então, assim, se você se queimou, se você quer passar alguma pomada, compra essa, eu super indico. E hoje, graças a Deus, eu tô bem, nesse um ano aí que aconteceu isso, gente, eu vou torcer muito pra Deus me guardar, nada vai acontecer, vou tomar todo o cuidado do mundo, eu vou preparar algumas coisas em casa, vou tomar todo o cuidado do mundo pra nada de ruim acontecer. A gente não pode ficar brincando com essas coisas, né, gente? As coisas, elas acontecem assim, muito de repente, então todo o cuidado é pouco. Então é isso, meus amores, eu vou mostrar pra vocês como que tá minha cicatriz hoje, tá? Ó, gente, a minha perna, ela tá assim, ó, ó, não ficou muito, tá bem clarinho, ainda quase não dá pra ver mais, ó. Sumiu bastante, aí em vista do que tava, ó, ainda tem aqueles escorridos, sabe, do óleo que quando caiu, que escorreu. Aqui embaixo já nem tem mais, já sumiu tudo, só ficou um pouquinho lá, ó, na ponta também, que isso não me incomoda, não dá nem pra ver, eu uso melicinha, essas coisas, e também não me incomoda. E ficou assim, gente, a minha perna, ó. E isso, meninas, é porque eu nem usei como teria que usar diretão, era pra eu ter usado direto. Então, se eu tivesse usado mais tempo, ela não tinha ficado nem, acho que nem cicatriz nenhuma, tinha sumido. Então, meninas, foi isso, eu vim mostrar pra vocês como que ficou, ou como eu me recordei que hoje fez um ano que eu me queimei. Gente, a gente sabe que tem queimaduras que são piores, claro, tem gente que queima 50%, 90% do corpo. Mas como eu tava falando com vocês no início do vídeo, que é meio que um desabafo, porque muitas pessoas vieram no meu vídeo, nos comentários, pra falar assim, ah, isso daí não é nada, tem gente que queima 50% do corpo. Tipo, ah, isso daí não é nada, eu queimei meu rosto, queimei meu peito. Gente, cada um se queima dependendo do ocorrido, do que acontece lá na hora. Ninguém pede pra se queimar, entendeu? Então, assim, não fica diminuindo a dor dos outros só porque você se queimou mais. Ninguém pede pra se queimar mais ou se queimar menos, vocês estão entendendo? Então, assim, foi uma coisa que aconteceu que eu não queria que acontecesse. Então, assim, não fica diminuindo a dor dos outros porque a sua dor foi maior. Ó, cada um sabe o limite da dor, cada um sabe até onde pode aguentar. Não é porque eu me queimei pouco que eu vou criticar quem, às vezes, queimou só um arranhado... Que queimou, tipo, pouco, assim, no pescoço. Ah, me queimei mais, tá doendo mais que o seu. Não é assim. As coisas não são desse jeito. Então, gente, a única coisa que eu deixo aqui pra vocês é tomarem bastante cuidado, tá? Como eu disse, eu não tô falando isso pra todos, mas pras pessoas que vieram comentar no meu vídeo, que eu achei desnecessário. Mas, enfim, vida que segue. Tô bem, graças a Deus. E, meninas, tomem muito cuidado nessa ceia. Quando vocês forem preparar alguma coisa, todo cuidado é pouco. É o conselho que eu dou pra vocês e que eu pego pra mim também. Porque depois que eu me queimei, não desejo pra ninguém o que eu passei. Então, tomem bastante cuidado quando forem fritar bacon, fritar ovo, qualquer coisa. Revisem as panelas direitinho pra não ter nenhum... Não soltar nada, né? Como aconteceu no meu caso. Então, meninas, pra vocês terem um Natal aí muito abençoado. E já deixa seu like aqui, se você ainda não deixou. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal e tá caindo de paraquedas. Pra quem já é inscrito e me acompanha em todos os vídeos, não se esqueçam de ativar as notificações, tá? Que tem vídeo que o YouTube não entrega. Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de falar comigo. Queria muito falar um pouquinho com vocês. E dar um desabafo aí de alguns comentários que eu achei desnecessário. Mas, enfim, passou. É isso aí. Eu desejo tudo de bom pra vocês, pra família. Um ótimo Natal. repleto de coisas boas, de felicidades. É o que eu desejo pra todos vocês. Beijo enorme e até o próximo vídeo.